Eu sou o Marcos Antônio Zenerato, consultor especialista de cana-de-açúcar da Copercitrus e hoje conversarei com vocês sobre corte de soqueira e magnematoides em cana-de-açúcar. A nossa apresentação será sobre o corte de soqueira conforme a imagem à esquerda e a imagem à direita sobre nematóide. Na segunda etapa eu falarei sobre nematóide. A nossa agenda dessa palestra está em contexto geral de corte de soqueira, época e benefícios do uso da tecnologia, nutrição associada ao corte de soqueira, nematóides, do problema ao sinônimo de rentabilidade, nematóides, manejo de controle e resultados. Contexto geral do corte de soqueira. Antes, antes nós tínhamos uma colheita de cana queimada, o fogo interferindo no ciclo e alterando a flutuação populacional de pragas. Então, nós tínhamos zero problemas com cigarrinhas e principalmente espenófilos leves. Com o advento da colheita crua nos dias atuais, nós temos um oferecimento das condições favoráveis à praga, com o manejo da palha. Com isso, nós fazemos, realizamos o controle dessas pragas com corte de soqueira, para que possamos quebrar o ciclo dessas pragas com a utilização de produtos químicos ou biológicos. A flutuação populacional das fases biológicas de espenófilos leves, como nós enxergamos à nossa esquerda do quadro, antes da queimada, observem a fase adulta em amarelo. Nós tínhamos uma flutuação populacional de janeiro a maio. Com a cana queimada, de maio até novembro, praticamente quebra-se o ciclo da praga da fase adulta. A larva. Nós tínhamos uma larva com flutuação populacional de junho a setembro. E pulpas já no segundo semestre do ano. Vindo para o lado direito da lâmina, com a cana crua, observando os trabalhos de alta população de julho de 2009 a 2010, BASP, Usina Santa Cruz e o professor Nilton Macedo, a flutuação populacional de adulto, deixando de queimar a cana, ela se mantém durante o ano todo. Larva, como podemos ver nessa parte cinza, sobrepondo com o vermelho, durante o ano todo também, desde janeiro até dezembro. E pulpa, ela se desenvolve também, a pulpa, ocorrendo no início do ano, no primeiro semestre do ano, quando comparado à flutuação populacional antes na cana queimada. Os agentes ofensores da aplicação na operação de cora de soqueira, ligados à tecnologia de aplicação. Nós temos o fator da qualidade de água, preparo de cauda e ordem de mistura, importantíssimo, o abastecimento, pH de cauda em mistura com nutricionais, cuidado com alguns fertilizantes nutricionais, que eles elevam o pH da cauda, falta de agitação, um problema sério hoje, a falta de agitação nos tanques, decortador de soqueira, posição e modelo de ponto de pulverização, veremos no slide a seguir esse problema. Erros de calibração, 70-30, não significa 50-50, 90-10, precisa ser exatamente 70-30. Paralelismo de plantio, outro problema, profundidade de corte e colocação no alvo correto. Sem controlador de vazão, precisamos controlar a vazão. Volume de cauda, equipamento e velocidade de trabalho, devem estarem sincronizados. A importância da sistematização, olhando o paralelismo do nosso lado esquerdo da tela, nós estamos enxergando uma sistematização de terreno, um plantio com GPS, totalmente em paralelismo à área plantada. O lado direito, nós estamos enxergando a falta de paralelismo de linhas. O que ocorre? Quando realizamos o operacional, na linha de plantio do lado direito, nós estamos olhando que no manejo, quando terminamos a linha, nós fazemos totalmente as manobras de tratores sobre as outras linhas de cana. E isso é totalmente prejudicial, pisoteando toda a soqueira e perdendo produtividade. Aqui nos mostra, em ambas as duas imagens, que nós temos o paralelismo e o corte preciso na linha da soqueira. Então, esta é a região que deve se passar o disco de corte. Do lado esquerdo, a imagem, a primeira ponta de pulverização, do lado esquerdo, nós estamos olhando uma ponta que está inadequada. Ela deve estar próxima ao disco de corte, semelhante ao segundo e o terceiro disco. Do lado direito, indicando a profundidade que temos que trabalhar, entre 8 e 12 centímetros de profundidade. Dentro do contexto geral de corte soqueira, nós temos os implementos agrícola. A nossa imagem, do lado esquerdo, nos indica e mostra que nós devemos, em plantios sem uso de GPS, na média, nós temos um distanciamento de 1,62 metros de cada linha, nós precisamos executar o cortador de soqueira com apenas dois discos. E, na linha da sucação do plantio original. Portanto, a linha da sucação, nós temos um metro e meio de distância em uma linha da outra. Então, nós faremos corretamente o corte soqueira, precisamente cirúrgico, na linha da cama. Do lado direito, nós temos o equipamento que faz, realiza a aplicação 70-30. O disco de corte, aplicando 70% do volume de cauda e o bico, a ponta de pulverização atrás, aplicando os 30% sobre a linha. E para o pessoal que faz o uso da retirada da palha sobre a linha da cana-de-açúcar, este é o equipamento ideal. Nesse vídeo, nós estamos olhando a aplicação conjugada do manejo de estenófito leve e cigarrinha no corte soqueira, associado a adubo líquido. Nesse vídeo, nós estamos observando a aplicação com jato dirigido, pressurizado, um trabalho que já vem sendo desenvolvido há um tempo e será a próxima novidade para o setor nos próximos dias. Esse slide também complementa um vídeo com o cortador de soqueira sendo utilizado a pressurização. Época e limitações de uso de corte soqueira. A formação de internópolis. Nós temos de abril a junho um período úmido de corte soqueira. Portanto, há variedades que se desenvolvem mais rápidas e outras com uma lentidão. Então, nós temos de tomar o cuidado de sermos ágeis com as variedades de alto desenvolvimento, para que nós não cortamos canas já com formação de internódio. No período da seco, que compreende de junho a outubro, nós temos um tempo de trabalho maior para o corte soqueira, porque o desenvolvimento da soqueira é menor. E lembrando, final do ano, de outubro a dezembro, com o início das chuvas, nós temos um desenvolvimento rápido da soqueira, portanto, tem que ser mais ágeis com o corte soqueira. Então, novamente mostrando canas e informação de internódio, nós temos um corte. Outro slide do nosso lado direito mostrando o corte de perfil, já informação de internódio. E o trabalho do Sérgio Castro, da Agro 4S. Ele nos diz o seguinte sobre o trabalho que ele desenvolveu. O cortador de soqueira acarreta mais benefícios do que malefícios à cana. O uso do cortador de soqueira pode gerar entre 3% a 4% decorrente do corte de perfil. Porém, esses valores são muito abaixos quando nós pensamos em prejuízos causados pela praga no solo. E a falta de controle dos fenófilos leve, leva uma lavoura com reduções de produtividade da ordem de 25% a 60%. Continuando com a época de limitações, nós vamos analisar um trabalho na Global Cana, com o José Francisco, soluções etnomológicas. Produto comercial A. Avaliamos aqui o seguinte questão. O cortador de soqueira 100% injetado é a linha verde, escura. Com 100 litros de calda, que é o utilizado hoje, em dia, por todos nós, a eficiência do produto no controle da praga é 20%. Quando trabalhamos com 150 litros de calda, essa eficiência passa para 30. Quando trabalhamos com 344 litros de calda, a eficiência é 42%. A linha superior, mais clara, é o cortador de soqueira, utilizando 70-30. Com 100 litros de calda, nós temos 42% da eficiência média de controle. 150 litros de calda, próximo de 57%. E quando nós utilizamos o volume de calda a 400 litros de calda por hectare, a eficiência, ela se torna 86%, média de controle. Então, olha a diferença entre você injetar 100% do produto dentro do suco e realizando o cortador 70-30. Nós melhoramos a eficiência o dobro. Quando nós olhamos para o produto comercial B, do lado direito do slide, olha o cortador de soqueira injetando 100% da calda. 100 litros de calda, que é o usuário hoje, nos dias atuais, uma eficiência de 26% média. Quando utilizamos 150 litros de calda, nós passamos essa média para 33%. Desculpe, 60%. Então, nós melhoramos a efetividade 33% para o cortador injetando 100%. O 57% é para 70-30. Quando nós vamos para 300 litros de calda de aplicação, a eficiência é 40,9%. Quando nós trabalhamos com o produto A e o produto B a 100 litros de calda, 150, 200, 300 litros de calda, com o cortador injetado 100%, observe que os valores são próximos. Ambos os produtos trabalham muito próximos no controle de pragas. O que difere é o volume de calda interferindo na eficiência média de controle. Quando nós trabalhamos com o cortador de soqueira 70-30, a 100 litros de calda, nós passamos a ter uma eficiência de 40%, 41%. Quando nós utilizamos 150 litros de calda, nós chegamos próximo de 60%. E quando nós trabalhamos com 350 litros de calda com 70-30 no produto B, nós temos 77,8% na eficiência média de controle. Então, analise, pessoal, que as eficiências de produto A e B são muito próximas uma da outra. O que muda na eficiência média de controle é o volume de calda utilizado, certo? O volume de calda utilizado. A distribuição do sistema radicular envolvendo nutrição no corte de soqueira. O sistema radicular da cana, ele é 30 centímetros a cada lado da soqueira, 60 centímetros na linha, representa 80% do volume de raiz. Portanto, o corte de soqueira, ele fica centrado na linha da cana. Os produtos que utilizaremos, cobre, manganês, zinco, como micronutrientes, eles são absorvidos por sistema de difusão. Esses nutrientes, eles são absorvidos pela planta via raiz por sistema de difusão, então eles precisam estar locados próximos da raiz. Então, esse é o sucesso do uso de micronutrientes, cobre, zinco e manganês no corte de soqueira. Questão próximo da raiz. A base nutricional para tomar decisão. Nós temos solos argilosos, solos arenosos com doses diferentes, então nós temos que saber o tipo de solo que estamos trabalhando. Essa base nutricional é uma recomendação para a cana soca de 85 a 95 toneladas por hectare. Hoje, o uso de molibdênio é uma prática excelente, com excelentes resultados via corte de soqueira. Esse slide é a nossa segunda etapa da palestra. Nematóide, solução com rentabilidade. Por que dar atenção aos nematóides? Esse é um trabalho do Novarete. Nós olhamos as três imagens, na sequência, e a quantidade colhida de cana. Porque as perdas em TCH, elas podem ser mais de 30% em cana planta, cana soca de 10 a 20% em TCH, menor número de plantas por metro, menor estande, afeta negativamente a absorção de macro e micronutrientes, consequentemente, redução de toneladas de cana por hectare, e a redução de longevidade de pelo menos um ano. Pelo menos um ano nós perdemos de longevidade. Quem são eles? E a flutuação populacional e a amostragem. Em ordem de importância, a seta nos indica de platilencos ZEA, que é a importância maior, seguido de meloidógeno javânica, meloidógeno incógnito e platilencos braciúvus. Certo? Aqui está a flutuação populacional de nematóides e a questão de amostragem. Precisamos realizar corretamente e seguir a metodologia de amostragem de nematóide para que possamos averiguar o percentual correto e a presença de nematóide na área para tomarmos a decisão correta de manejo. E para isso, para saber essa amostragem, como ela é feita, solicito as informações para nós consultores especialistas de cana de açúcar na Cupercítrus, os consultores técnicos comerciais e também entomologistas especializados em nematóides e os laboratórios de nematologia. cultivar e resistentes. Essas duas lâminas da pesquisadora Leila nos mostram aqui as variedades mais resistentes a nematóides. Oportunidade ou desafio? O desafio de sermos precisos no controle, como nós estamos enxergando à esquerda, uma tolceira de cana planta sem nematóides. E a oportunidade de evitarmos prejuízo? A nossa direita, uma tolceira com nematicida no suco de plantio. Essa é uma avaliação simples na colheita que pode determinar as áreas a serem mostradas. Eu utilizo essa avaliação simples já há alguns anos. Quando nós olhamos uma colheita, nós olhamos a parede da cana de açúcar, uma colheita, nós olhamos plantas com folha seca e com menos plantas por metro linear. Então, à nossa esquerda, nós temos 12 canas por metro sem saúde e 22 mil pratilentos zero na amostragem, em 50 gramas de raiz. Comparado ao lado direito, percorrendo 20, 30 metros na mesma linha da cana de açúcar, na colheita, nós encontramos 5.600 pratilentos e 50 gramas de raiz, sendo que nós temos 16 canas com saúde. O que eu fiz? E o que eu faço? Vou nessa mancha de cana secando, coleto um pouco de solo, coloco dentro de uma sacola plástica e coloco 5 gemas. E também coleto na cana melhor. E coleto 5 gemas e planto. Fica 40 dias, aguando ela, depois coleta raiz e solo, encaminho ao laboratório e diz que foi de sacolas dessa maneira. Certo? Isso daqui vai nos mostrar, para ganharmos tempo, quais as áreas que nós faremos a amostragem corretamente. Esse sistema, ele não substitui, ele não substitui a amostragem no campo. Não substitui as metodologias que hoje são adotadas para avaliações de nematóide a campo, onde é efetuado uns dois pontos por hectare de levantamento. É apenas para indicar se há presença ou não. Não serve para tomada de decisão de manejo de nematóide. Cana planta, o lado esquerdo sem nematóide, o lado esquerdo sem aplicação de nematicida, com presença de nematóide, o lado direito com presença de nematicida. O custo e o controle, ele é no variável de 3 a 4,5 toneladas de cana por hectare, a cana soca. Olhando para esses resultados, o primeiro corte, testemunha 100 toneladas, e com nematicida 132. Quando avaliamos o custo em toneladas para aplicação de nematicida, nós temos um resultado média de 27 toneladas líquida de lucro. Quando olhamos para o segundo corte, nós temos uma média de 5 toneladas líquida. Então, a vantagem de você fazer o manejo com nematicida nas áreas com presença de nematóide. Esse trabalho eu que desenvolvi em 2017, cana planta, o lado direito da estaca aplicado nematicida, e o lado esquerdo sem nematicida. Olhe o desenvolvimento da cana. Perdas de produtividade. Aqui nós avaliamos as perdas em produtividade. Olhe essas imagens de uma foto aérea, como fica um canavial com presença de nematóide. As perdas de produtividade em solos arenosos são maiores, porque nós temos um nível de fertilidade em solos arenosos, porque nós temos uma fertilidade menor comparado a um solo argiloso. Então, a diferença do visual no solo argiloso é menor comparado ao arenoso, porque no solo argiloso o aporte de fertilidade é muito maior. O nível de fertilidade é maior que o arenoso. Nesse slide, nós temos a perda de produtividade por variedades, um trabalho realizado pela pesquisadora Leila, do APTA, que ia ser Ribeirão Preto. Aqui nós temos um trabalho realizado pelo professor Demapê, ainda utilizando um produto lá no passado, um passado bem distante, com nematicida 30 kg por hectare. E aqui nós vamos, diante desse material, fazermos uma reflexão sobre o uso de neumaticida, sobre o manejo de controle dessa praga em canas-de-açúcar, a perda de produtividade que ele causa aos nossos canaviais, e o quanto nós deixamos ganhar dinheiro. Significa rentabilidade. Nós plantamos cana-de-açúcar, cultivamos cana-de-açúcar para obtermos altas produtividades, mas também obtermos altos rendimentos financeiros. No final das contas, é o que sobra líquido, e não o quanto nós produzimos de cana. Vamos lá. Primeira linha. Zero de matecida, zero de fertilizante. Média de produtividade 3 quartos, 93. Vamos para a terceira linha. Quando nós olhamos zero de neumaticida e adubação na ordem de 160 kg de fósforo, 160 kg de potássio, nós temos uma média de 129 toneladas média de 3 quartos. Quando nós deixamos de colocar o fertilizante e realizamos o controle com neumaticida, olha a surpresa, 127 toneladas média de 3 quartos. Isso significa que não adianta nós colocarmos fertilizantes em áreas onde nós temos presença de neumatoide. Nós não temos resposta em produtividade, comparado quando nós realizamos neumaticida. Certo? Agora, quando nós realizamos o neumaticida juntamente com a adubação, nós veremos no próximo slide. Nós estamos aqui diante de uma aplicação de 160 kg de fósforo por hectare e 160 kg de potássio, com utilização de neumaticida no plantio. Nós temos uma média de 142 toneladas média de 3 quartos. Então, olha que interessante. Quando nós comparamos com a aplicação de fertilizantes no suco de plantio, sem o controle do neumatoide, nós obtivemos 129 toneladas média. 142 menos 129 são 13 toneladas de diferença. Isso significa que, vezes 3 quartos, nós tivemos 39 toneladas a mais de produção, comparado sem aplicação de neumaticida. Portanto, menos 4 toneladas de custo, nos sobra para nós 35 toneladas líquidas de cana-de-açúcar. Nós veremos bem agora, no próximo slide, uma questão de custo do manejo versus a rentabilidade que está nos fornecendo quando realizamos neumaticida no suco de plantio e no cortador de soqueira. Este trabalho nos mostra três colunas, cada uma com uma faixa vermelha, amarela e azul, que nos indica os benefícios do manejo de neumatoides. A primeira coluna, o vermelho, realizou a aplicação de neumaticida no plantio, no amarelo, na primeira soqueira, e no azul, na segunda soqueira. Quando nós vamos para a segunda coluna, foi realizado neumaticida apenas no plantio e na segunda soqueira. A terceira coluna apenas realizou o controle de neumatoides no plantio. Primeira e segunda soqueira não foi feita. E a última coluna, que é a quarta, do lado direito que vocês estão enxergando, é a testemunha, sem manejo de neumatoides. Então, aqui nós olhamos as diferenças que nós temos. Quando deixamos de realizar o neumatoide no plantio, nós deixamos de colher 32 toneladas comparado ao manejo de neumaticida no plantio. Quando nós vamos lá na quarta coluna, nós olhamos o amarelo, que é a primeira soqueira, deixamos de realizar o manejo de neumatoide, nós temos 39 toneladas menos comparado lá na primeira coluna, comparado com o neumaticida no plantio e na primeira soqueira. Olhando a quarta coluna, no item azul, que é a segunda soqueira, 79 toneladas. Perdas de 35 toneladas comparado ao manejo de neumatoide no plantio, primeira e segunda soqueira. Quando nós olhamos para a produtividade, na testemunha nós temos uma produtividade de 259 toneladas contra 300 toneladas realizando neumaticida apenas na primeira no plantio. Nós temos um aumento de 59 toneladas, produzindo 308 no ciclo. Quando comparado ao manejo de neumatoide plantio e segunda soqueira, e temos um ganho de 106 toneladas por hectare quando nós comparamos o manejo de neumatoide no plantio, primeira soqueira e terceira soqueira. Portanto, uma produção de 365 toneladas antes de 259 sem manejo de neumatoide. Aqui entra a questão financeira. Custo de aplicação, mais neumaticida, mais CTT. Menos toneladas de cana por hectare, vezes tonelada de cana, o preço real da tonelada de cana. Olha aqui, quando nós realizamos apenas o plantio, nós temos um retorno de R$ 995 no ciclo. Quando nós realizamos o manejo de neumatoide plantio e segunda soqueira, nós temos um retorno financeiro de R$ 1.751. Quando realizamos o manejo no plantio, primeira soca e segunda soca, nós temos um retorno líquido de R$ 3.805. Portanto, olha o rendimento financeiro que nós temos quando combatemos esta praga. Aqui fica um slide total para os senhores avaliarem. Concluindo a nossa apresentação, o que eu tenho a dizer a vocês? A maior importância no uso de todas as tecnologias disponíveis está na precisão do manejo assertivo do algo. E no momento correto, de uma forma simples, organizada e funcional. Portanto, façam e realizam as metodologias de levantamento de neumatoide na área de vocês para que tomem a decisão correta e assertiva. Devemos olhar para os problemas como uma imensa oportunidade de ganhar dinheiro. Não olhe para a neumatoide, que ele é uma prática ali derrubando a sua possibilidade. Olhe para ele, que se você manejar ele com neumaticidas, seja químicos ou biológico, você terá oportunidade imensa de ganhar dinheiro. Desejo a todos os cooperados, e futuros cooperados da Pupersitos, excelentes resultados no manejo de corte soqueira e neumatoides. Esta era a mensagem que eu queria transmitir a vocês. A importância do controle de neumatoide, do uso de corte soqueira para espenófitos leve, trazendo a vocês os prejuízos que essa praga causa. E o quanto que vocês deixam de ganhar dinheiro por deixar de investir uma média, hoje, entre R$ 180,00 a R$ 270,00 o hectare para o manejo do controle de neumatoide. Esse é um dinheiro de melhor investimento para as áreas de neumatoide, que vão lhe trazer resultados financeiros exorbitantes. Esta é uma mensagem final que eu deixo para vocês. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.